O treinador Vanderlei Luxemburgo deve quase 100 mil reais em IPTUs na cidade de São Paulo, razão pela qual responde a duas ações de cobrança na vara de execuções municipais. A primeira de 2019 e a mais recente protocolada 3 meses atrás. Em ambas já foi citado, mas permaneceu inerte, sequer constituiu advogado de defesa. A penalização para esse descaso, além das multas previstas, é o leilão dos imóveis originários das pendências.